A dofila já volta do boi não se apresenta, tudo que isso é que é aberto, é que o autor do boi parou, virou a primeira vez, na segunda deixa o boi passar, mais uma puxinha de liso e bondado para não se exigir para erudicar, isso, aí vai boi descendo o boi do boi, descirando na faceta da vaca, vai 11 descendo ao sonado, vai Pablo da caixa, vai da cara do boi, trabalha o boi, vai para a faixa, tranca na mão direita, boi designa de brigar, aí, falou boi, vai passou para a rodada da disputa, o final vem Marquinhos chegando agora, vem Marquinhos. Marquinhos vai voltar novamente, se apresenta, prepara Tiago Florentino, fica atento a 24, também Isaac, fica atento para voltar, Zé Romão, movimento Elias e o filho. O comparto Costela é preparado, não precisa nem estar pedindo onde é que ele está, enraçava o serviço, isso, Marquinhos já não vai nesse rodízio, vai sair para o próximo Tiago Florentino, Florentino está pronto, Tiago, Tiago Florentino também não está pronto, vem chegando também, Isaac Nunes, vem Isaac. Vai voltar novamente, Isaac Nunes é a 21, que vem chegando agora, cadê Isaac, bora lá, cadê Isaac? Isaac Nunes é que vem chegando agora, se apresenta a primeira volta aqui da Loja Dayana, Loja Dayana, vejam, é a 21, voltando, prepara, Zé Romão, movimento Elias e o filho, prepara para voltar, Matheus dos Pinheiros, prepara, Matheus. Música 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 Se pra você sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o futuro estante Termina comigo Se pra você sou insignificante Termina comigo O que é? O que é? O que é? O que é? Não, tá vendo aí não Que é muito bom, é de que é muito bom Tô sentindo que não é pra mim É o doblechal, todos os outros Vai partir o trabalho, Isaac Nunes E a representação da Loja Dayana Isaac, o Boi vai dificultando, vai roubando Pegando a contramão, vai bastando O Boi partiu, vai embora De aproveitamento já vem chegando agora, Zé Romão Termina comigo Termina comigo Se resolver trocar o futuro estante Termina comigo Até então, Zé Romão